Oi, eu sou a Gabi, e essa semana a segunda temporada da série Good Omen chega no Prime Vídeo, então eu decidi fazer aqui um recap da primeira temporada com vocês. Eu assisti a série agora durante a pandemia, então eu não assisti quando ela saiu, por isso que não teve vídeo aqui no canal antes. Mas como eu quero fazer essa cobertura aí da segunda temporada da série, eu vou começar introduzindo aqui o assunto com um recap da primeira temporada. Afinal de contas, a primeira temporada é baseada no livro, que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, um livro que eu ainda não li, mas tá nos planos um dia, quem sabe. Então, só pra ressaltar aqui, eu vou falar só da série. E como eu falei que a primeira temporada foi baseada no livro, essa segunda temporada vai ser 100% coisa nova, porque tudo que tinha no livro já tá na primeira temporada. Então agora eles criaram uma nova história pra segunda temporada. Então por isso que vale até o recap aí da primeira temporada, caso você tenha lido o livro há muito tempo, visto a série há muito tempo, o que quer que seja. Eu só quero falar de Gurô, mas porque eu amo essa série, eu tô muito, muito, muito animada pra segunda temporada. Então se você também tá animado pra segunda temporada e quer acompanhar aqui os conteúdos do canal, já se inscreve e ativa o sininho pra você receber notificação, porque vão ter pelo menos dois vídeos aqui. Um de primeiras impressões, sem spoilers, e um falando da temporada toda, com spoilers. Talvez quando eu leio o livro eu volto aqui pra fazer um livro versus série também. Mas como eu falei por enquanto, no vídeo de hoje eu vou fazer um recap da primeira temporada. Então vão ter spoilers da série aqui, caso você ainda não tenha assistido. E se você ainda não assistiu, o que você tá esperando? Vai logo assistir essa série, é muito boa. Então vamos lá, são seis episódios na primeira temporada, assim como na segunda também vão ser só seis episódios. O que é uma pena, porque essa série merecia ter muitos episódios. E a primeira temporada vai acompanhar um anjo e um demônio. O anjo é o Aziraphale e o demônio é o Crowley. E eles têm uma amizade muito única. E por conta dessa amizade eles vão se unir pra impedir o Apocalipse, pra impedir o Armageddon, impedir o fim do mundo. Porque a história da primeira temporada é sobre o anticristo. O anticristo nasceu e ele é pra ser criado realmente pra ser o anticristo e acabar com o mundo. Mas o Aziraphale e o Crowley não querem que o mundo acabe. E eles se unem, ainda mais né, eles já têm uma amizade de anos. Mas eles se unem pra impedir que essa criança realmente se torne um anticristo e acabe com tudo e todos. Tudo começa quando, sem querer, as crianças são trocadas, né. Então quando o anticristo nasce, rola uma troca das crianças e a criança errada vai parar nas mãos da família que deveria criá-lo pra ser o anticristo. Então o Crowley e o Aziraphale passam a infância toda dessa criança tentando deixá-lo o mais neutro possível, né. Pra não ser muito ruim, não ser muito bom. Não ser uma criança neutra que quando chegar a hora de acabar com o mundo vai falar hum, não quero, obrigada. Mas como eu disse, eles estão influenciando a criança errada. A criança certa acabou indo parar no interior da Inglaterra e vai crescer com dois pais super fofinhos, um grupo de amigos, ali sabe, bem criancinha do interior, que fica andando de bicicleta com os amigos pela floresta e tudo mais, sabe. Super pais e amor. Então assim, acabou que o plano deles por um lado deu certo, porque a criança, o anticristo, que no caso chama Adam, ele foi criado cercado de amor, de amizade, de coisas boas e de uma família super apegada a ele. Então ele realmente não cresceu pra ser o anticristo. O tiro dos dois saiu pela culatra, mas acabou dando certo. Mas chega aí o dia do apocalipse, né. A série é uma contagem regressiva pro Armageddon e a gente vai vendo os cavaleiros do apocalipse chegando, que eu acho incrível como eles colocam aqui na série, né, que são quatro motoqueiros. É muito legal, todos eles de jaqueta de couro, né, não sei o que. Que é peste, fome, guerra e morte. E eu adoro o estilo dos cavaleiros na série, ficou sensacional. Quer dizer, na verdade, eu esqueci de anotar isso aqui, mas lembrei agora, eu acho que a peste foi substituída pela poluição. Porque eu lembro que teve uma substituição dos cavaleiros, porque é pra combinar com o mundo atual. E isso é bem legal, porque eles são, tipo, modernos. Perninhos. Então chega o dia do apocalipse, e quando tá chegando o dia do apocalipse, o Adam acaba entrando nessa nóia, né. Porque querida não, ele é o anticristo, ele é o filho do demônio. Filho do diabo, quer dizer, demônio é o Crowley. Ele é o filho do diabo. Então ele tem esse negócio, assim, de, tipo, tem algo puxando ele pra este fim de mundo. Mas, junto com os amigos do Adam, né, essas outras crianças, o Crowley e o Azirafel, e mais duas pessoas que eu já vou falar, eles conseguem, sim, mudar a cabeça do Adam, puxar ele de volta pro lado bom dele. E quando o próprio diabo aparece ali pra reclamar o Adam como filho, o Adam fica, tipo, não. Não sou seu filho, não sou o anticristo, não vai ter apocalipse. E aí acaba, eles conseguem impedir o apocalipse e dá tudo certo. Mas dá tudo certo até a página 2, porque tanto o céu quanto o inferno descobrem que o Crowley e o Azirafel são amigos há anos e que eles estavam juntos planejando impedir o apocalipse há muito tempo. Então os dois vão ser punidos, né, eles vão ser julgados e ser punidos, e a punição dos dois é, literalmente, deixar de existir, serem mortos, né. E como que você faz isso? Com um demônio você taca água benta nele e com um anjo você taca fogo do inferno nele. Só que, como eles sabem que eles vão ser punidos, eles trocam de lugar. Então o Crowley assume o rosto do Azirafel e vai pro céu, e o Azirafel assume o rosto do Crowley e vai pro inferno. Então quando ele está com fogo do inferno no Crowley disfarçado de Azirafel, nada acontece com ele, porque ele é um demônio, ele está acostumado com fogo do inferno. E quando ele está com água benta no Azirafel disfarçado de Crowley, nada acontece porque ele é um anjo. Então o céu e o inferno ficam morrendo de medo desses dois, e eles voltam pra terra pra viver a vida deles na paz, de boinhas aqui, fazendo a coisa que eles sempre faziam. O Azirafel volta pra lojinha de livros dele, o Crowley volta a ser o Crowley, e eles vão viver a vida deles na paz. E assim acaba a primeira temporada pra esses dois. Pro Adam, né, o nosso querido anticristo aqui, ele volta a fazer as pazes com os amigos dele, né, porque quando ele estava entrando nessa onda de anticristo aí, ele começa a obrigar os amigos a fazerem coisas, ele vira bem anticristo mesmo, ele se resolve com todo mundo, ele manda os cavaleiros do Apocalipse embora, ele rejeita o pai dele, e ele volta pra família dele, né, a família adotiva dele, e volta a viver essa vidinha de paz numa boa, tranquilão. Mas a gente ainda tem mais dois personagens aqui que vão ajudar a impedir o Apocalipse, né, que é a Anatema, que ela é descendente da bruxa... Da bruxa? Ela é descendente da bruxa Agnes, que é uma bruxa lá do passado que fazia várias previsões, ela escreveu um livro inteirinho de previsões do futuro, né, previsões corretas, tanto que a família da Anatema, ela é, tipo, rica, porque ela investiu no lugar certo, eles foram pros lugares certos, né, porque tudo que a Agnes falou pra fazer, eles fizeram. E a Agnes tinha falado do final do mundo, do Armagedon, então a Anatema sai dos Estados Unidos pra ir pra Londres, pra Inglaterra, pra ajudar a impedir o Apocalipse. E nesse meio do caminho, ela vai conhecer o jovem Nelson. O jovem Nelson que tá aí desiludido da vida dele, porque nada dá certo, ele tem uma onda de azar bizarra, e ele acaba entrando sem querer num grupo de caça às bruxas, num grupo, entre aspas, porque na verdade é ele, mas uma pessoa só. Sem saber que ele é descendente de um caçador de bruxas, que por acaso foi o caçador de bruxas que matou a Agnes. Mas ele e a Anatema se encontram nesse meio do caminho, e eles têm um romance aí, muito incrível, meio um enemies to lovers, né, porque é um caçador de bruxas e uma bruxa, só que eles são, tipo, fofos. E os dois juntos também vão ajudar a impedir o Apocalipse, né, porque como a Anatema muda para a cidadezinha do Adam, ela conhece as crianças, ela conhece o Adam, então ela vai fazendo ali um meio de campo para entrar na vida dessas crianças, e aí quando chega a hora, ela sabe em quem ela tem que ir atrás para ajudar a impedir o Apocalipse e tudo mais, então temos esses dois aí também ajudando a impedir que o fim do mundo aconteça. Mas nesse meio do caminho todo, eu vou voltar a falar de Zyrafel e Crowley, porque a série, querendo ou não, é focada neles, né, eles que são os protagonistas da série, e a gente tem vários flashbacks deles ao longo dos milhares de anos aí, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse, né, e eu amo essas partes dos flashbacks deles, porque é o que vai construindo a relação dos dois, né, então como eu falei, a gente tem ali o Jardim do Éden, que é a primeira cena deles juntos na série, que é quando a Eva pega a maçã e tudo mais, e depois eles vão passar por vários momentos históricos, né, então, por exemplo, vai ter a cena da crucificação de Jesus, que é uma cena, uma grandissíssima crítica, né, porque o Crowley pergunta, tipo, o que ele falou mesmo para estar sendo crucificado assim? Aí o Zyrafel responde, tipo, ah, ele falou para amarem uns aos outros, tipo, é, faz sentido estarem matando ele por isso. Também tem quando vai acontecer a Arca de Noé, que o Crowley fica, tipo, então o Todo-Poderoso vai matar todo mundo, é isso. E ninguém está sabendo aqui. É, tipo isso. E aí os unicórnios ficam de fora da Arca, é uma testreza. Tem também quando eles encontram com Shakespeare, né, que o Crowley faz ali um mini-milagre, Hamlet fica famoso, e Shakespeare rouba uma frase do Crowley para colocar numa peça dele. Tem cena deles durante a Revolução Francesa, e os dois atores são britânicos, né, então eles têm sotaque britânico, e aí França e Inglaterra nunca se deram muito bem, se você sabe história, você sabe do que eu estou falando, então é um momento bem engraçado ali. Tem um momento durante a Segunda Guerra Mundial que o Crowley entra numa igreja, ele se arrisca a entrar numa igreja, ele está lá quase pegando fogo, literalmente, para salvar o Aziraphale dos nazistas. Então, assim, tem muitos momentos ao longo da história de encontros desses dois que são incríveis. Porque a série, como eu falei, querendo ou não, é sobre o apocalipse, mas também é sobre a relação deste anjo e deste demônio, que se conhecem literalmente desde o começo dos tempos, e estão juntos aí através da história. Então, é muito legal ir acompanhando a história dos dois, e eu sou completamente apaixonada por Crowley e Aziraphale. Eles são incríveis, e sim, eu acho que eles são um casal, e eu amo isso, eu quero muito que a Segunda Temporada explore um pouquinho mais disso, o que eu acho que vai explorar. Mas isso a gente vai conversar quando eu assistir os episódios da Segunda Temporada da série. Por enquanto, eu quero saber o que você espera para a Segunda Temporada, se você assistiu a primeira, se você lembrava de tudo isso, lembra de mais alguma coisa importante, comenta aqui nos comentários, vamos relembrar junto aqui, porque essa semana já sai a Segunda Temporada. Então, se você lembrar de mais alguma coisa, tem que comentar agora. E depois eu quero saber também o que você espera para a Segunda Temporada, como eu falei, não vai ser baseado no livro, é uma história nova, criada especialmente para a série, Então, assim, surpresas. Acho que ninguém espera o que vem por aí. Eu quero saber o que vocês esperam, então, quais são as expectativas. E como eu disse, vai ter vídeo da Segunda Temporada por aqui, então se inscreve e ativa o sininho para você não perder esses vídeos quando eles saírem por aqui. E claro, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque me ajuda muito e compartilha para os seus amigos lembrarem o que acontece na primeira temporada de Good Homens ou Belas Maltzões, como veio traduzido aqui para o Brasil, né? E a gente se vê no próximo vídeo de Good Homens. Beijinhos! tchau, 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 tchau Obrigado.